Sentimento de dor, saber o quanto é complexo Tentar distinguir a diferença entre amor e sexo É que sexo é um copo vazio Cê pode parecer até que tá preenchido Mas no fim de tudo cê vê que é um buraco que nunca vai ser preenchido Você acaba acordando sempre de mal com você Igual acorda de mal comigo Tento dizer e explicar, mas eu não consigo Mas é como se fosse um barquinho no oceano Em vez de passagem, pessoas que tão só passeando E o que guia a direção é a correnteza do mar Então não tem pra onde você fugir É apenas você respirar, sentir, fazer acontecer E de fato viver Tem coisa nessa vida que é impossível de se descrever Amor é rádio Sexo é Spotify Amor é ligação Sexo tá no Wi-Fi Amor é homem, homem, mulher, mulher E amor, sexo é homem, pai, mulher, mãe Amor é água, sexo é champanhe Amor Às vezes é um chá frio Sexo às vezes é um chá quente Ou melhor Sexo é um chá quente E amor já me confundiu O amor já me confundiu Me quebrou, mas eu continuei Perseverei Vou falando aqui pra vocês Voltando no tema Sexo é um chá frio Amor é um chá quente Amor é água Sexo é água ardente Um é alucinógeno Outro é bem psicológico Amor é orgânico Sexo é mecânico Vida sem amor E sexo é pânico Assim que eu sigo Assim que eu penso Amor Sexo é papel higiênico E amor é lenço Amor é sobe, desce e eu desço Amor é lágrima Sexo é humidez Amor é Amor é céu Sexo é inferno Um é momentâneo O outro pode ser eterno Dependendo da forma que é estabelecida É uma pessoa que vai passar o resto do seu lado Da sua vida Tem pessoas que pensam que o sentimento é de afeto Mas na realidade você tem que nascer completo E pessoas pensam que tem que achar alguém pra te completar Mas na realidade o certo é se dizer Você tem que buscar alguém pra te complementar Afinal colocar seu mundo inteiro nas costas de alguém é peso demais pra se suportar E o pior é se o pilar arrebentar Quem que vai tá lá pra te segurar É difícil falar, é difícil pensar Mas na realidade independente do que aconteça O amor é foda Eu não tiro ela da minha cabeça em nenhum momento Mas a questão não é tempo É você sentir que existem os elementos E o quarto elemento é você saber que tudo que tá aqui dentro é coisa que vai pra fora E o que tá dentro é amor O sexo é o que tá lá fora A realidade é que o amor é uma história E o sexo é só mais uma página na sua trajetória Que às vezes não dá em nada Às vezes é algo momentâneo Às vezes é uma coisa que você se arrepende Enquanto o amor é uma coisa que tá na sua vida Que você se prende Ou melhor, aprende Não se reprende Você sente, pressente Vê que é isso que acontece com a gente E é por causa do amor que todo dia eu acordo assim, sorridente E é isso que você se arrepende E é isso que você se arrepende